No Paraná, o cuidado com nossas crianças e adolescentes só aumenta. A Secretaria da Saúde fez um grande investimento na construção do Hospital da Criança, 124 milhões de reais. Mas, para nós, esse número representa muito mais. É orgulho de atender crianças e adolescentes de 115 municípios na macro-região noroeste. É comprometimento de realizar inicialmente 2.700 consultas e 300 internações mensalmente. É dedicação para contar com 40 leitos de UTI nas alas pediátrica e neonatal. Tudo isso em 24 mil metros quadrados de área construída, que terá pelo menos 60% da capacidade destinada para atendimento ao SUS. E não vamos parar por aí. A CESA já garantiu o repasse de 72 milhões de reais para auxílio do custeio do hospital. Tudo isso é compromisso com nossas crianças e adolescentes. Eles são o amanhã. Por isso, trabalhamos hoje. Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.